A placa fixada no portão do Fórum Eleitoral de Francisco Beltrão indica que o atendimento ao público está suspenso por conta do coronavírus. Em outras épocas, teriam longas filas no local e passavam por aqui cerca de 300 pessoas por dia em busca de regularizar sua situação eleitoral. É que o prazo para transferência, revisão e primeiro título encerra no próximo dia 6. Este ano os serviços estão disponíveis apenas pela internet. O atendimento é todo online, então aquele eleitor que precisa fazer a transferência, precisa fazer a revisão ou até aquele jovem que precisa fazer o seu alistamento, que é o seu primeiro título, poderá sim fazer esse procedimento, só que dessa vez de maneira online. Acesse o site do tribunal, anexa os documentos necessários e consegue sim realizar o título. O endereço do site é tse.jus.br. A partir do dia 7 de maio até o final do pleito, nenhuma alteração poderá ser efetuada no cadastro do eleitor. Permaneceu o mesmo prazo, inclusive, então dia 6 de maio é o último dia para o eleitor regularizar sua situação cadastral.